Tchê de Plane Prepara Prepara Que agora é a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Bapando Rabar o baile pra me ver Dançando Chama a atenção A toa Paz a linha Fica louca Solta o som que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Bapando Rabar o baile pra me ver Dançando Chama a atenção a toa Paz a linha Fica louca Fica louca Fica louca Prepara Fica louca 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 Fica louca